E aí, tranquilo, aqui é o Grilo e trazendo hoje pra vocês de fundo hoje somente aí um vídeo de GTA para que possamos aí conversar sobre algo relacionado também ao próprio jogo. Bom, eu venho recebendo aí algumas dicas, algumas informações de muitos dos meus inscritos que gostariam aí de jogar comigo porém, infelizmente, o meu número de amigos da PSN já alcançou o limite que seria de 100 e eu estou deletando algum desses amigos aí que já não estão mais jogando há bastante tempo eu estou deletando alguns amigos aí que já não tem mais de 5, 3 meses que jogam e eu estou repondo esses amigos com aquelas pessoas que me mandaram aí a notificação de amizagem no decorrer desse tempo. Então, eu estou pegando essa lista das pessoas em ordem e estou substituindo por aqueles amigos meus que não estavam jogando por um determinado período de tempo. Porém, eu acho que uma solução prática para que vocês possam jogar comigo seria a seguinte Primeiro, vocês me adicionarem aí no Twitter porque é a forma mais prática que eu tenho de conversar com vocês, ok? No decorrer do dia, eu sempre estou mandando mensagem até mesmo meus inscritos aí que conversam comigo me perguntam algo relativo aí, pessoalmente até mesmo pelo Twitter, então, eu vou deixar o Twitter na descrição que seria arroba, R, underline, grilo, o G, maiúsculo e o R, maiúsculo Bom, esse seria o primeiro motivo o segundo aí, a segunda forma de você me contatar para que a gente possa jogar aí o GTA Online seria o seguinte entrando no meu comando então, eu vou deixar a descrição aí do meu comando neste vídeo eu não sei exatamente qual é a página que eu deixo exatamente, mas eu vou deixar o nome do comando eu vou deixar as signas do comando lá e o link exatamente do comando e eu vou aceitar essas pessoas que me enviarem a notificação lembrando que somente as 300 primeiras pessoas conseguirão aí entrar no meu comando talvez eu crie um segundo comando aí para que eu possa adicionar mais e mais mas lembrando que o comando só tem um limite aí de 300 pessoas então essa é a segunda forma e a terceira forma é a seguinte eu também vou retornar com as minhas live streams que eu possa aí chamar vocês para que vocês possam jogar comigo e assim eu vou divulgar também o Skype na live stream para a gente trocar ideia bom, então o vídeo de hoje seria relacionado somente a isso mesmo lembrando para vocês me adicionarem lá no Twitter eu vou deixar na descrição desse vídeo o comando do GTA Online então é isso aí galerinha, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí valeu, te vejo no próximo vídeo paz a todos e até mais